Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Teus com H e bom, prepara a pipoca porque o vídeo de hoje tá sensacional. E pensa num vídeo pra ter fofoca, gente. Rolou muita, muita, muita coisa e quem me acompanha no meu Instagram já tá por dentro de tudo que rolou nesse Big Brother Brasil. Inclusive, se você não me acompanha, é só aqui na descrição do vídeo que tem meu Instagram onde eu posto todas as fofocas em tempo real do que rola no Big Brother Brasil e no mundo da fama. A gente sabe que ontem no Big Brother Brasil teve festa e teve muitos, muitos acontecimentos. Teve áudio vazado do confessionário, teve beijos entre participantes, teve briga, teve diversas coisas, confusões como sempre, Carol Conca causando, Lumena causando. Então vou explicar tudo pra vocês o que rolou nesse vídeo e também temos a saída de um dos participantes e outros participantes que entraram no confessionário pra sair também mas eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Então fica até o final pra você ficar por dentro de tudo que rolou no Big Brother Brasil. Vamos começar falando de briga, né, gente? Que é um negócio que a gente gosta. Briga é um negócio ali que é... Eita, paueira! Mas fé louco! Que tivemos ontem briga de Carol Conca e Carla Dias por causa de quem, gente? Do Arcribiano. Porque a gente sabe que a Carol Conca criou uma fanfic na cabeça dela, que ela tá namorando Arcribiano eles vão sair e vão casar. Mas realmente, pelo contrário do que ela pensa, que a gente sabe que o Arcribiano não quer ela só tá ali meio que pra passar o tempo mesmo. E tá certíssimo, né, gente? Quem que vai querer namorar a Carol Conca? Tem que ter um certo probleminha pra isso. E aí ela já tinha falado na academia pra Lumena que chegaria na festa pra conversar com Carla Dias depois de ter tomado algumas. E foi o que realmente aconteceu. Ela chegou a conversar com a Carla Dias falando que ela não briga por homem, né? Se ela não briga por homem, não sei nem o que ela tá fazendo ali conversando com a Carla Dias. Mas falou que estavam alertando ela e ela também tava percebendo de que a Carla Dias tava dando umas olhadas. tava querendo o Arcribiano e que o Arcribiano poderia ser todo dela porque a Carol Conca não compete por homem e ela não competiria pelo Arcribiano. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Carla Dias tá afim do Arthur e que ela conversa com o Arcribiano sobre, às vezes, coisas do Arthur. Então dá pra ver que aí ela já interpretou tudo errado e tava, como sempre, colocando pressão psicológica em cima da Carla Dias pra ela sair como culpada. A Carla Dias começa a rebater falando que a Carol Conca está louca e que tudo que ela está pensando está errado. Porque realmente estava, né, meu anjo? Mas, como sempre, a Carol Conca não quis escutar e, né, achou ali o que ela tinha que achar e nem escutou a versão da Carla Dias. Aí a Carla Dias começou a comentar com outras sisters, como Thaís, Viih Tube. E aí a Viih Tube foi tentar tirar a satisfação com a Carol Conca pra escutar a parte de Carol Conca. Foi onde a Carol Conca surtou, falando que as brancas sempre colocavam as negras como errada pra tirar a satisfação e tudo mais. E aí a Viih Tube também se desesperou ali e começou a chorar e começou uma confusão. Até que tudo se acalmou e foram dormir algumas pessoas da festa. E a Carla Dias estava dormindo quando a Carol Conca chegou no quarto, né, que elas estavam, e começou a fazer um novo barraco de volta, falando pra Carla Dias, que tinha contado que ela tinha conversado pras outras meninas e que se ela quiserem tirar a satisfação com a Carol Conca era pra chegar na cara dela e falar o que ela tinha que falar. Sendo que a Carla Dias, né, gente, só foi contar pras amigas dela o que tinha ocorrido, porque ali dentro a amizade é muito limitada, né. Mas dessa festa, pra animar, teve um beijo que ninguém esperava e que todo mundo ficou assustado, que foi meio que do nada, que foi um beijo entre o participante Lucas e o participante Gilberto, no qual, gente, ninguém imaginava que iria rolar realmente. Foi uma surpresa pra todo mundo. Eu, assim que saiu a notícia, já noticiei no meu Instagram que eu também fiquei chocado, porque nunca imaginaria. A gente até lembra de que ele comentou, o Lucas comentou no começo, que ele não gostava e que ele beijaria o Fiuk mesmo não gostando e tudo mais. Mas, né, levamos todos na brincadeira, mas não sabíamos que iria rolar. E, inclusive, foi beijão. Mas aí, como tudo no Big Brother Brasil, o que o Lucas faz causa uma estremenda, né, pra Carol, pra Lumena e tudo mais, foi o que ocorreu. Já começaram a falar que o Lucas tava querendo usar o Gilberto, né, no programa. Tava querendo usar o público LGBT aqui fora pra atrair mais fãs, mais pessoas pra deixar ele na casa. E começaram a falar que ele não era bi. A Poca começou a atirar com a cara dele. Aí também a Lumena, Poca e Carol se juntaram pra ficar atirando com a cara dele, falando Ai, quer ser bi? É fácil. Assume bi. Olha, eu sou bi. A gente sabe que não é tão fácil assim. Mas elas tiraram uma onda com ele, falando que era mó fácil, no qual fez ele se desesperar mais ainda. Porque ele tava pensando que o que elas estavam falando lá dentro era que o público aqui fora ia pensar sobre ele. Eles estavam morrendo de medo de acharem que ele tava usando o Gilberto e não era isso que ele queria. Até que eles tiveram uma conversa, o Gilberto e o Lucas, sobre isso. E o Lucas falou que não queria usar ninguém. O Gilberto falou que tava entendendo que ele também não queria. E tudo mais. Isso foi mais uma pira mesmo tirado da Carol, da Lumena e da Poca, gente. O que faz que eu tô surpreso com a Poca. Ela poderia ficar dormindo que ela ganha bem mais, né? Porque agora a Poca pra mim, ó... E com a saída do Lucas também veio uma suposta coisa, uma suposta ameaça que a Poca escutou do Lucas. Enfim, gente. Ele iria, né, tirar a vida da família dela aqui fora. E isso deixou ela extremamente preocupada. E ela até alertou o Projota sobre isso. No qual fez o Projota entrar no confessionário pra pedir também pra sair do jogo. No qual também, gente, teve um vídeo vazado. Mas isso eu vou contar no final do vídeo. Onde vazou um áudio do Projota com o Boninho conversando sobre o que tinha ocorrido sobre o Lucas. A Poca também entrou dentro do confessionário chorando porque realmente ela tinha ouvido ameaças do Lucas. E também ficou extremamente preocupada com a família dela. E o Boninho falou a mesma coisa que falou pro Projota. Ao final do vídeo, eu vou explicar pra vocês o que ele relata nesse áudio. Caso você queira ver o áudio também, tá lá no meu Instagram onde eu sempre falo que eu deixo pra vocês porque aqui eu não posso deixar porque é um negócio do programa. Se bem que eu vou tentar deixar o áudio aqui pra vocês. Vou tentar deixar no final do vídeo. Se não tiver, é porque o YouTube excluiu e eu tive que repostar o vídeo de volta. Mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês o áudio do Boninho conversando com o Projota. E Karol Conká também, depois da briga, quis sair do programa, gente. Ela quis também. Tava arrumando as malas dela ali. Fiquei com dó porque ela não saiu. Porque realmente ia deixar o Brasil feliz. Ia economizar um paredão, né? Mas ela não saiu do Big Brother. Ela só fez também todo fogo, né? Pagou ali de atriz e tudo mais. Fez um fogo, mas não saiu. Fez só pras pessoas mesmo ficarem atrás dela e tudo mais. E ela não saiu do programa. Ela falou que ela tá sendo cancelada aqui fora por ter chamado ele de merda. Falou que ia desistir do programa porque mais um branco comum iria ganhar. Pra quem tava acompanhando o programa sabia que iriam tocar três Big Phones. Cada um teria uma coisa específica a se fazer. O primeiro Big Phones foi o Bill que atendeu no qual ele colocou Juliette no paredão. Juliette como imune e Thaís no paredão. E aí todo mundo começou a falar, né? Inclusive até eu fiquei impressionado dele ter colocado porque eu não sabia que fazia parte de um plano entre eles. Que inclusive foi combinado com o Carol com o K. Porque o plano era o seguinte que era colocar e imunizar a Juliette nesse primeiro período para colocar o Lucas no paredão. Porque até então ele não teria saído. Ele não tinha saído do jogo. E aí esse era o plano deles para no outro paredão eles colocarem a Juliette para sair. Então o Bill seguiu essa estratégia. Inclusive a Carol com o K. ficou muito feliz, né? Quando ele seguiu essa estratégia e tudo mais. A gente até zoou um pouquinho ela aqui fora achando que ela ia ter ficado triste. Mas depois a gente descobriu que foi tudo um plano mesmo. O segundo Big Phones foi o Gil que atendeu no qual ele imunizou a Sarah e colocou a Carol com o K. no paredão. Pra, né? Colocou ali ela porque a gente sabe que o Gil tem um rancinho da Carol com o K. E falou que colocaria no paredão tendo certeza que ela iria sair. Inclusive, né? Gil é até evidente. Porque, meu Deus. E aí o terceiro Big Phones que trocou hoje domingo às 6 horas da tarde era pra inverter uma das duplas no qual Thaís atendeu o Big Phones e ela tinha ficado no paredão, né? Mandado de Bill. Então a Thaís trocou de lugar e colocou Juliette no paredão e ela ficou como imune. Sendo assim, então hoje também tem formação de paredão e a princípio tá Juliette e Carol com o K e vai ter o escolhido pela casa e o escolhido pelo líder. A gente sabe que o escolhido pelo líder não tem chance de ir pra prova bate e volta. Então o escolhido pelo líder vai ser tipo o que realmente vai pro paredão. O escolhido pela casa vai ir com Juliette e Carol com o K pra prova bate e volta no qual eles vão ver quem vai voltar e eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo porque eu queria Juliette e Carol com o K no mesmo paredão. E eu acho que o líder vai voltar no Gil pra ir, né? pro paredão também então eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de quem vai ir pra esse paredão junto. Mas enfim vamos esperar pra ver que vai dar. E a Globo postou um esclarecimento sobre a saída de Lucas Penteado do Big Brother Brasil então eu vou ler aqui pra vocês o que a Globo postou. A Globo postou o seguinte o participante Lucas Penteado pediu para deixar a casa do Big Brother Brasil 21 na manhã deste domingo dia 7 de fevereiro. O ator foi até o confessionário e comunicou à equipe do programa sua decisão de abandonar o jogo. A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Lucas Penteado não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Então Lucas não será substituído ninguém vai entrar no lugar do Lucas então não tem mais participante pra entrar na casa, né? Com isso a Globo deixa bem claro. E é isso vão seguir com os participantes quando eles saem 30 eles vão seguir com os 30 aí porque não vão substituir ninguém. E o Thiago Leifert também postou um esclarecimento da saída do Lucas, né? Porque pra quem não sabe o Thiago Leifert também estava super a favor do Lucas inclusive ele até entrou na casa aquele dia da prova no qual ele foi eliminado da prova pelo Nego Di e conversou com ele pra ele aproveitar, né? Porque ele não sabia mais se ele ia fazer parte da Xepa ou não e tudo mais mas vamos ler aqui o que o Thiago Leifert postou nos stories ele falou Acabei de conversar com o Lucas ele está bem e sorrindo como sempre tenho certeza que vão se abrir muitas oportunidades e que ele sai gigante o jogo segue ao Lucas meu carinho e a total certeza de que há coisas boas vindo aí realmente há coisas boas eu tenho certeza que o Lucas vai tirar muito mais do que o prêmio do Big Brother Brasil ainda porque tem muita coisa pra rolar, né gente? Durante a vida ainda mais com os seguidores que ele tá ganhando muita marca veio atrás dele então muita coisa vai rolar pro Lucas ainda e vai ser muito bom pra ele essa saída do programa foi igual aquela vez que a Gretchen pediu pra sair da fazenda no qual ela gravou o videoclipe com a Kate Perry gente, se ela não tivesse pedido pra sair ela nem gravaria o videoclipe com a Kate Perry vocês acreditam? então assim às vezes uma saída do reality é a melhor coisa pra se fazer do que um prêmio ganhado no final vamos falar de coisa boa gente, vamos falar de Camila Loures que se deu de presente de aniversário hoje, domingo dia 7 de fevereiro é aniversário dela e ela se deu de presente de aniversário uma casa no lago isso mesmo, gente ela deu uma casa pra ela no lago inclusive a casa eu achei incrível real, incrível, incrível, incrível a casa é sensacional eu achei muito massa realmente merece, gente eu converso que uma das minhas inspirações pra estar gravando aqui pra vocês pra ter entrado na internet foi a Camila Loures acompanho demais o trabalho dela acho que ela trabalha muito pra caramba e eu fico muito feliz com as conquistas dela sempre me arrepio principalmente quando ela comprou a mansão Loures que foi uma mansão incrível então acho incrível demais e essa casa no lago gente, simplesmente incrível se você não viu o tour da casa do lago só ir no canal da Camila Loures que série, tá incrível e gente, sensacional, né meu Deus, muito bom mas enfim, gente como prometido vou deixar aqui pra vocês agora o áudio vazado do confessionário da conversa do Boninho com o Projota, né das postas de saída do Projota então vai rolar aqui pra vocês ele tá outra pessoa ele já entendeu isso é por isso que ele queria sair ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida e a gente já tava fazendo esse movimento essa festa era a última chance dele se comportar então, cara assim ele é do bem ele é um moleque de gente fina só que a hora que bebe vira um monstro e a gente, cara assim não jogue fora uma coisa que você colocou aí a tua vida a gente controla aqui também tá vendo ele tá de boa ele é outra pessoa então, assim relaxa então, é isso até o próximo vídeo aqui no canal não esquece de se inscrever aqui embaixo deixar o seu like nesse vídeo que é extremamente importante e é isso e é isso